A P.R.S.O.N.A.G.M. Diana, Fernanda Nobre, vai sofrer nas mãos de Catarina, Bruna Marquezine, na novela Deus Salve o Rei. A Revoltada e com muito ódio por descobrir que Afonso, Romulo Estrela, pretende mandá-la para fora do castelo por causa da briga com Amália, Marina Rui Barbosa, a vilã perversa decidirá matar a criada com punhal. Mas Luzia ficará em choque com Descoberta, que fará sobre Carola em segundo Sol Catarina, coloca a culpa nela por não ter espionado, a conversa do Rei, ele dará um forte tapa na cara, de acordo com informações do Notícias da TV. Tudo começa quando a Ruiva escapa da fogueira do Inquisidor e aborda Catarina no corredor do castelo. Afonso pega as duas no flagra, é, apesar de criticar a postura de Amália, decide expulsar Catarina. Ele diz que mandará a vilã para o Palácio de Inverno em nome do bom relacionamento do casal, é, após descobrir tudo, Catarina manda chamar Diana. Você sabia, não é? Não se faça de Somsa, Diana. Você sabia que Amália estava tramando a minha expulsão deste castelo, e nada fez para me alertar, dispara. Ela não me falou nada a respeito, eu juro, diz a moça. Mas filho de Luzia, fará sexo com a mulher que destruiu a vida de sua mãe segundo Sol, deve ter tratado disso apenas com o rei. E mesmo o Sr. Gregório Danton Melo, não comentou nada comigo sobre, explica, mas levará na mesma hora, um forte tapa na cara. Mentirosa. Você fingiu que trabalhava para mim, mas sempre quis me ver longe de Monte Amor. Você e sua amiga Plebeia. Mas vocês não se livrarão de mim tão facilmente, diz para Catarina. Ela então pega um punhal na gaveta e aponta para a empregada, disposta a amatá-la, mas apenas faz a seguinte ameaça. Se eu descobrir que você está me escondendo mais alguma coisa, Afonso irá saber que foi, você quem entregou sua amiga querida para Virgílio Ricardo Pereira. E aí nós veremos o quão benevolente pode ser Afonso. Não esqueça, Diana, eu não vou tolerar mais nenhuma falha. .